Música Estamos então a fazer o rastreio do cancro da pele A primeira parte é feita pelos enfermeiros em que eles perguntam às pessoas o seu historial a nível de problemas dermatológicos e também de historial familiar de cancro da pele depois dão então os conselhos o protetor solar, o horário recomendado e depois no final será feita então a observação dos sinais A maior parte dos dias é a partir das nove e um quarto até às cinco e quarenta e cinco e se vamos fechar a hora de almoço de uma às duas e alguns dias pode se estender também pode haver outra carrinha que é até por volta das oito menos um quarto O uso do protetor solar é sempre muito importante pelo menos o fator número de trinta também evitar as horas de maior calor evitar a praia do meio-dia às dezesseis horas Música